Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a verso 12, a palavra do Senhor diz Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós, e Deus, sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis, ainda, de que maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Para quê? Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome por Tua graça fiel e por Tua misericórdia presente e renovada a cada manhã na vida de todos nós e cada um de nós pessoalmente. Bendizemos o Teu nome pela instrução da Tua palavra, que é luz para o nosso caminho e que é desígnio para o nosso comportamento e o nosso procedimento. Seja de quem lidera a igreja, sem de quem seja liderado por aqueles que o Senhor, através da eleição e através do chamado, através do reconhecimento público da igreja, colocou a testa do Seu povo. Queremos pedir que a luz do Teu Santo Espírito, na Tua palavra e na ação pessoal deles sobre nós e em nós, venha nos conduzir, Senhor Deus, a unidade de pensamento no entendimento da Tua palavra, para vivermos todos juntos para a glória do nome do Senhor. Faz de nós bênção nesse lugar onde estamos e a partir daqui, para que de nós possa repercutir a Tua palavra, onde quer que o Evangelho ainda precisa chegar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um pastor amigo meu diz que, se um pastor quiser ser bênção na igreja, ele precisa aprender pelo menos três lições, duas ele precisa fazer impreterivelmente e a terceira se ele der conta. A primeira questão que o pastor precisa saber é que a igreja gosta de ouvir um bom sermão. Então, se ele fizer um bom sermão, certamente ele agradará a igreja. Quem não gosta de ouvir um bom sermão? Meu pai, que não é protestante, quando ele sabe que tem um pregador eloquente na nossa cidade, ele vai ouvi-lo. A segunda lição, ele disse, olha, a igreja gosta de entender a Bíblia. Então, se você explicar a Bíblia para a igreja, certamente ela gostará do seu sermão. A terceira lição que você precisa saber é que a igreja gosta de ouvir piada no púlpito. Essa se der, você faz. Essas três lições. O que acontece, irmãos, é que esse texto que nós temos diante de nós, é mais um daqueles textos da Bíblia que ensina a respeito do pastorado de uma igreja. Eu disse há duas semanas atrás, expondo à igreja o capítulo 5, verso 12, até o verso 14, que Paulo, ao escrever essa carta, ele instrui a uma igreja jovem, a respeito de como ela deve proceder para experimentar e viver um crescimento saudável. E ao tratar desse crescimento saudável, que é baseado numa fé operosa, no amor abnegado e numa esperança que é firme, capítulo 1, verso 2 e verso 3, ele também trata da relação da igreja com os seus pastores. No texto que nós meditamos alguns dias atrás, capítulo 5, verso 12, ele fala de como que é essa relação do ponto de vista do pastor. Nós devemos acatar com apreço os nossos pastores e devemos amá-los com máxima consideração. Mas também, esse texto que nós acabamos de ler, ele trata do ministério pastoral e, na minha opinião, do ponto de vista da igreja. O que os pastores precisam aprender a fazer, para que eles possam ser frutíferos e, assim, servir bem à igreja de Deus. E ninguém melhor para ser modelo para nós e também modelo para a igreja, quando ela é chamada a eleger pastores, para saber quais são os critérios bíblicos que devem nos orientar para que possamos eleger pastores com a consciência pura e também de forma que agrademos a Deus e glorifiquemos o seu nome. E como os pastores devem agir para que sejam bênção na vida das igrejas de Deus, para onde Deus os chamar, seja através do voto e da eleição da igreja. Eu penso que Paulo, ao expressar para a igreja de Tessalonicenses o seu procedimento ao fundar aquela igreja, ele deixa para nós alguns critérios que são úteis para sabermos o que devemos procurar nos pastores. Se queremos pastores que pastorem a igreja de Deus, então o que devemos procurar neles? E também, ele deixa para nós princípios para que os pastores saibam o que Deus espera deles para pastorearem de forma frutífera a igreja de Deus. Eu falo pastorear de forma frutífera, porque é exatamente essa palavra que Paulo usa no versículo 1, quando ele abre o texto, ele diz, olha, a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas ela produziu frutos. Ao fazer essa afirmação, Paulo me dá uma pergunta, o que os pastores devem fazer para serem pastores frutíferos na vida de uma igreja? E Paulo reparte o texto pelo menos de duas formas, os pastores precisam estar muito atentos na sua relação com Deus, e os pastores precisam estar muito atentos na sua relação com a igreja. Do verso 1 ao verso 6, Paulo diz que pastores frutíferos são aqueles que buscam a aprovação de Deus mais do que a aprovação dos homens em primeiro lugar. E é fácil perceber isso no texto, pela quantidade de vezes que a palavra Deus aparece nesses versículos. Olhem comigo, versículo de número 2, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. Depois, versículo de número 4, fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Falamos não para que agrademos a homens, e sim agrademos a Deus, que prova o nosso coração. E no versículo 5, ele diz, nós não agimos com intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Então, Paulo diz que pastores frutíferos são aqueles que estão muito atentos à sua relação com Deus, quando e enquanto estão pregando o Evangelho e pastoreando a igreja de Deus. Primeiro, porque esses pastores aprendem a enxergar Deus acima de todas as circunstâncias. Paulo diz que quando ele pregou o Evangelho em Tessalônica, ele estava vivendo um mau momento. Ele tinha acabado de sair de Filipos, havia pregado o Evangelho, uma mulher endemoniada havia se convertido, uma mulher rica, Lídia, havia se convertido, e um soldado havia se convertido, e a igreja de Filipos estava começando a crescer com gente de todas as classes sociais. Mas os judeus ciumentos andaram por lá, e Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. É em Filipos que ele é encontrado, à alta hora da noite, cantando hinos, juntamente com seu amigo Silas, que estava preso junto com ele ali. Foi em Filipos que Paulo teve que usar a sua cidadania romana para ser libertado, e exigiu que eles o fizessem com o devido respeito, mas não pôde ficar lá. Ao sair de Filipos, ele vai com as suas costas todas marcadas pelos ações que recebeu, ainda doendo para pregar o Evangelho em Tessalônica. Passa três semanas em Tessalônica, e com toda dificuldade, os judeus vêm novamente ao seu encalço, e ele precisa sair de Tessalônica. Ele diz, olha, apesar de sermos ultrajados, apesar de sermos maltratados, nós não deixamos de pregar o Evangelho. Deus nos ensina a enxergar acima das circunstâncias. Quantas vezes nós somos desafiados, ou recebemos obstáculos diante de nós, querendo nos impedir, colocando situações de atropelo e de dificuldade na nossa frente. Paulo vai dizer no capítulo 3, que ele queria muito permanecer em Tessalônica, mas o diabo barrou o caminho. E é interessante quando Paulo fala isso, porque ao dizer que o diabo barrou o caminho, o assunto que vem a seguir é oração. Nós oramos, e nos colocamos diante de Deus para servir. Apesar de haverem dificuldades, pastores que devem pastorear a Igreja de Deus, são pastores que mesmo em sofrimento, não deixam de pregar o Evangelho, e somente o Evangelho para as pessoas. Segundo, o Evangelho que Paulo oferece para a Tessalônica, é um Evangelho que não foi modificado por causa das circunstâncias adversas que ele viveu em Filipos. Ele disse, olha, nós pregamos para vocês um Evangelho puro. Não há dolo na nossa pregação, não há impureza na nossa pregação. O que nós pregamos para vocês, versículo 3, é o Evangelho de Deus. Paulo enfatiza muito essa frase, essa expressão nas suas cartas. O Evangelho que ele prega, não é o Evangelho que ele imaginou. O Evangelho que ele prega, são as boas novas da salvação em Cristo. Em Corinto, ele gasta um tempo no capítulo 2 e no capítulo 3, para explicar a mensagem da cruz. Ele diz, o que nós pregamos para vocês é Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas é esse escândalo e essa loucura que exatamente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho de Deus não pode ser modificado pelas circunstâncias que nós vivemos. O Evangelho de Deus não pode ser modificado pelos entraves que nós enfrentamos ou viermos a enfrentar. O Evangelho de Deus não pode ser modificado para agradar a este ou aquele grupo que diz que não pode aceitar o Evangelho como ele é e que exige de nós uma nova postura. Paulo diz, de forma nenhuma, nós tivemos ousada confiança em Deus, mesmo em dificuldade para pregar o Evangelho que é de Deus. Ao dizer que o Evangelho é de Deus, Paulo usa três palavras para classificar a sua definição. O Evangelho que nós pregamos não é baseado em engano, pois ele não leva ao erro. O Evangelho que nós pregamos não é de impureza, seja ela moral relacionada ao sexo, seja ela ética relacionada ao sucesso, ao lucro ou a popularidade. E ele é puro, ele é baseado em motivos justos. O que nós desejamos é que as pessoas se arrependam dos seus pecados e sejam salvas, mediante o perdão de Jesus. E ele então diz, por causa disso o Evangelho que nós pregamos, a nossa pregação não é baseada em dolo. E a palavra dolo, ele diz, olha, não é desonesto. Ela tem o sentido de um pescador que coloca lá o seu anzol na linha, põe a minhoquinha no anzol ou a isca que ele achar mais apropriada e joga na água para enganar os peixes e levá-los para a panela. Ele não diz, olha, eu não cheguei com conversa de pescador para vocês, a não ser a de pescador de homem de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que ele não usou o Evangelho para atrair as pessoas, para darem lucro para si próprio. Pelo contrário, ele usou a sua vida para atrair as pessoas ao Evangelho e elas receberem o lucro que é a vida eterna que o Evangelho de Deus traz para nós no perdão dos pecados. Pastores que são frutíferos são aqueles que buscam então a aprovação de Deus em primeiro lugar e não a aprovação de homens. Versículo de número 4, pelo contrário, uma vez que a nossa pregação não é dolosa, não é impura e nem enganosa, nós fomos aprovados por Deus e por isso nós estamos prontos a pregar o Evangelho de Deus a vocês. Não para que agrademos a homens e sim a Deus que é quem de fato prova os nossos corações. O que a igreja precisa buscar nos seus pastores? Que eles agradem a Deus em primeiro lugar. Porque agradar a homens, desejar agradar a homens, acaba se tornando algo muito fácil. Basta oferecer certas coisas para as pessoas e esperar que elas se vendam por essas coisas. Seja conforto, seja um excelente salário, seja um montão de presentes, seja oportunidade sem fim. Tudo aquilo que aos olhos dos homens podem garantir sucesso, tudo isso pode corromper a nossa fidelidade ao Evangelho de Deus. Mas Paulo diz que ele não buscou a glória dos homens. E ele diz, como que geralmente as pessoas fazem isso? Ele diz, a nossa linguagem, ela não foi uma linguagem de bajulação, mas foi uma linguagem de retidão. Bajular é você colocar palavras doces na boca para enganar as pessoas. E no nosso tempo, na nossa época, não existe nada mais fácil de ser encontrado na boca das pessoas do que pura, simples e enganosa bajulação. É fácil perceber isso. Eu tive um professor no seminário que ele falava mal de um determinado outro professor que dava aula lá. no mesmo seminário, o nosso. Até o momento que ele entrou na sala de aula, quando ele estava falando mal do professor. O professor entrou na sala de aula, e aí ele deu um abraço no professor e disse, esse cara é meu amigo. Eu amo demais. É gente boa. E nós ali, alunos, ficamos de boca aberta, olhos arregalados, tentando entender onde nós estamos mesmo. Porque um discurso de maledicência, pela simples presença do outro, se transformou na mais pura, hipócrita, bajulação. E se isso é possível num seminário, é possível em qualquer lugar. E porque é possível em qualquer lugar, também é possível no seminário, na igreja e nos altos escalões da nossa IPB. Nós usamos do artifício da bajulação com mais frequência do que nós estamos dispostos a reconhecer. E pastores também são tentados a isso, para permanecer em pastorados da igreja, muitas vezes. Mas Paulo diz, olha, essa não foi a prática que nós fizemos em Tessalônica. Não bajulamos ninguém, nós fomos diretos, nós pregamos o Evangelho. Nosso objetivo não era ganhar lucro próprio, não era ter vantagens pessoais, não era ganância. Nosso objetivo é que vocês conhecessem Jesus. Então nós precisamos de pastores que nos levem a conhecer Jesus. E eles só farão isso, se estiverem muito firmes na sua relação com Deus, buscando a sua glória em primeiro lugar. Porque do contrário, pastores serão tentados a fazer o que fizeram na China, na virada do século XIX para o século XX. Tentando comprar chineses para a igreja, eles davam arroz às toneladas para as pessoas que vinham às igrejas. Jonathan Goufort, que foi um missionário que trabalhou na China, ele diz, questionando essa prática de algumas agências missionárias. Ele diz, eu não estou na China para criar crentes de arroz. E nós podemos, com a linguagem de bajulação, criar crentes em nós. Crentes nas coisas que nós fazemos. Crentes naquilo que nós acreditamos. Mas nem sempre crentes no evangelho de Jesus. Paulo diz, olha, eu não fui ganancioso. Eu não fui bajulador. Eu fui, em primeiro lugar, alguém que buscou agradar a Deus para que vocês o conhecessem. E o testemunho de Paulo, no capítulo 1, versículo 5, é que agindo dessa forma, aqueles irmãos de Tessalônica foram impactados pelo evangelho de tal maneira, que eles abandonaram os ídolos mudos e abraçaram ao Deus verdadeiro, que é vivo e verdadeiro. Ele diz no versículo 5 do capítulo 1. Para que as pessoas conheçam a Deus através de nós, nós precisamos ser transparentes, sinceros e fiéis a Deus em primeiro lugar. Por isso Paulo diz que o resultado dessa ação pastoral dele e da sua equipe, foi que Deus é testemunha a seu favor de todo o seu procedimento diante daquela igreja. Calvino foi expulso de Genebra em 1538 e ficou fora daquela cidade por três anos morando em Estrasburgo. No período em que ele ficou fora, a cidade elegeu novos pastores para que continuassem a reforma em Genebra. Mas eles não eram tão competentes como Calvino, Viré e os outros pastores que estavam com ele. E o resultado foi que o cardeal Sadoleto escreveu uma carta à cidade de Genebra, dizendo, olha já que esses bandidos saíram daí, voltem para o catolicismo. Escreveu uma carta de 75 páginas, bajulando a cidade e xingando os reformadores. A cidade mandou a carta para Calvino e diz, responde por favor essa carta. Calvino depois de um período de hesitação respondeu a carta. A carta tinha 75 páginas, ele escreveu uma de 150. E ele disse, olha, a carta de Sadoleto é belíssima, de uma linguagem polida, fantástica, mas que usando mesmo essa linguagem ele falou muito mal dos reformadores de Genebra. E Calvino diz que a carta de Sadoleto, embora tenha quatro erros doutrinários, ele pega as quatro afirmações doutrinárias de Sadoleto e as reverte em quatro erros doutrinários, ele diz que o principal erro de Sadoleto foi um só, criticar e acusar a moral dos pastores. Se ele tivesse escrito a mesma carta, sem acusar a moral dos pastores de Genebra, possivelmente Genebra teria se reconvertido ao catolicismo. Mas ele acusou a moral de quem durante todo o período que estava ali, não havia agido de forma ilegal, nem imoral, nem de forma que fosse um mau testemunho para aquela cidade. E Calvino diz, Deus é nossa testemunha de que nós fizemos o melhor por Genebra. E o resultado disso é a história que nós conhecemos. Calvino volta para Genebra e nós somos aqui hoje uma igreja calvinista no Brasil. Porque o procedimento, a ação, visou, buscou e viveu para a glória de Deus em primeiro lugar. E essa é uma frase chave em toda a teologia de Calvino, que nós encontramos também no seu procedimento pastoral. Não é somente dizer que a glória de Deus está em primeiro lugar, mas é viver para a glória de Deus em primeiro lugar. E Calvino diz que foi exatamente essa vida dos pregadores, associada à doutrina que eles pregaram, que os trouxeram de volta para Genebra, a fim de que a reforma pudesse continuar. Segundo ponto, pastores frutíferos são aqueles que oferecem o amor de Deus através do seu próprio exemplo. Verso 7 ao verso 10. Alguns pregadores param na primeira parte, naquilo que diz respeito a glorificar a Deus em primeiro lugar. Glorificar a Deus em primeiro lugar não dá a nenhum líder, seja presbítero, seja pastor, seja qualquer irmão que seja, que esteja à testa do povo de Deus, de tratar mal o povo de Deus. Então Paulo diz, olha, nós buscamos a Deus em primeiro lugar, e buscar a Deus em primeiro lugar nos fez amar a igreja de Deus logo a seguir. E aí ele diz, como que eles se comportaram enquanto equipe pastoral no meio da igreja tessalônica. Primeiro, ele diz no verso 7, embora nós pudéssemos exigir sustento, nós nos tornamos dóceis. E a segunda edição traz carinhosos. Não foram mal educados. Paulo que estava com as suas costas todas marcadas com vergonhas de açoites, ele diz, olha aqui minhas costas, aqui me dá autoridade de falar que vocês precisam me obedecer, ele não fez isso. Ele simplesmente diz, nós amamos vocês, nós fomos nas casas de vocês e pregamos o evangelho de Deus para vocês. E o próprio fato de pregar o evangelho puro, era a maior demonstração de que aqueles pastores amavam aquela igreja que eles estavam plantando. Paulo diz a mesma coisa, a igreja de Corinto, nós nos gastamos e nos deixamos gastar a favor do crescimento da igreja. E ele diz aqui no verso 8 e no verso 9, que eles estavam dispostos não somente a oferecer o evangelho, mas oferecer também a própria vida em favor da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, ele diz, nós pastores levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na igreja. E ele vai dizer no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, que ele não se assusta diante das tribulações, porque ele sabe que nós pastores estamos destinados para isso. Enfrentar a tribulação, enfrentar a oposição, enfrentar a pressão, é algo que todo pastor, desde o início ao chamado, precisa estar consciente de que esse é o seu caminho. E ao entrar nesse caminho, o pastor não deve entregar o seu coração à amargura, ao ressentimento e à mágoa, mas deve amar as pessoas, porque Jesus fez muito mais por nós, numa cruz. Quem está participando dos grupos de quarta-feira, viu esses dias atrás, conosco, porquê que Jesus não desceu da cruz? Jesus tinha poder para descer da cruz, mas Ele não desceu. E a razão porquê Jesus não desceu, e sofreu, e suportou a cruz. Hebreus diz que foi uma cruz ignominiosa, cheia de vergonha, vergonha pública. Ele estava nu diante de todas aquelas pessoas que ali zombavam dEle. Mas não é porque Ele não tinha poder, é porque Ele nos amava. Se Jesus tivesse descido da cruz, nenhum de nós estava aqui agora adorando a Deus. Mas Ele não desceu. E Ele não desceu é exatamente porque Ele tinha poder. E Ele usou o Seu poder para ficar calado, sofrer e carregar os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver com Deus eternamente. A Bíblia diz que não só os pastores, mas todos nós carregamos o sofrer de Cristo. Mas a Bíblia diz que os pastores, se querem que a igreja aprendam a carregar o sofrer de Cristo, precisam aprender a carregar diante dos olhos deles em primeiro lugar. E Paulo diz, nós fizemos isso diante de vocês, nós fomos dóceis, nós oferecemos a nossa vida, e nós suportamos a perseguição por causa do Evangelho e por causa de vocês. Paulo diz que eles praticavam um estilo de vida reto, perante a igreja, versículo 10. Vós e Deus, sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros, os que creem. Então o que nós devemos esperar dos nossos pastores? Que eles sejam homens piedosos. homens que de fato oram a Deus, homens que de fato buscam a direção de Deus para as suas vidas, para que possam trazer a direção de Deus para a vida da igreja. Homens que hajam de modo justo, que buscam não o caminho da parcialidade, mas da imparcialidade, e que buscam o fato de que justiça não é agradar a todos e dar oportunidade igual para todos. Mas justiça é tratar a cada um como lhe é devido tratar na presença de Deus. E de forma irrepreensível, pelo menos diante dos olhos das pessoas, no que diz respeito a sua conduta. Nós não podemos ser como aquele pastor que convocou um jejum, e depois mandou a secretária da igreja comprar uma bandeja de pão de queijo para ele comer escondido lá atrás. E nós não podemos ser como esses tantos que estão aí na televisão, falando mal de nós presbiterianos o tempo inteiro, e depois a gente ouve o noticiário de quanto eles devem, e não pagam. Um deles acaba de penhorar um templo dele aqui em Goiânia, para poder pagar uma dívida com a televisão, que ele aparece todos os dias de madrugada para dizer para você, me dá dinheiro. Não é esse tipo de pastor que a igreja quer e nem precisa. A igreja precisa de pastores que sejam homens piedosos, que aprendam a lidar com a palavra de Deus, não para se tornarem críticos dela, mas para aprender, como diz James Parker, que teologia é doxologia, ou seja, que estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia é para levar as pessoas a adorarem a Deus, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter em Deus a sua alegria. E ao fazer isso, Paulo diz que usou palavras, numa posição paternal. O último versículo do texto, o versículo 11 e o versículo 12, eles são especiais. Paulo diz, vocês sabem, ainda de que maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viver-lhes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo diz que ele exortou, ele consolou, ele admoestou, como um pai faz com o seu filho. Ele vai dizer a Timóteo, que a forma correta, de um pastor chamar a atenção de um homem idoso, é tratando como seu pai. Ele vai dizer que a forma correta de lidar com a igreja, é como alguém que lida com os seus filhos, daí, na antiguidade, os pastores da igreja, passaram a ser chamados de pais da igreja. Mas, ao fazê-lo como pai, carinhosamente, firmemente, amorosamente, ele deve exortar, ele deve, diz o texto, consolar, e ele deve admoestar. Exortar é animar, estimular, consolar é, dar o ombro para que o outro chore, e admoestar é chamar a atenção quando estiver errado. O primeiro a gente gosta, o segundo a gente não gostaria que o pastor fizesse, porque a gente não quer luto em casa. um pastor amigo meu foi visitar uma senhora que estava doente, e orou por ela, e ela morreu no dia seguinte. Aí, na outra semana, um outro irmão estava doente, ele o visitou, orou por ele, e ele morreu no dia seguinte. Na terceira semana, uma irmã, ficou doente, e ele ligou, minha irmã, estou indo aí te visitar, e ela disse, não vem não pastor. Fica aí, não quero ir para o céu essa semana. Então a gente, gosta do consolo do pastor, mas não nessas horas, que ele fique, é claro que a gente quer o pastor por perto, orando com a gente em momentos de tristeza. Assim como desejamos nossos queridos perto de nós. Mas a terceira é complicada. Ter um pastor no nosso pé, na hora que a gente errou, é um negócio complicado. Qualquer um que venha pegar no nosso pé, é complicado. E esse é o ponto. Mas a palavra de Deus diz que os pastores, que vão ser frutíferos na igreja, serão esses que trabalham essas três coisas. E eu acho tão interessante, que comparando esse texto, com o do capítulo 5, Paulo vai dizer que essas mesmas ações pastorais, também devem ser praticadas, pelos membros da igreja, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, a admoestação é para quem não se submete, consoleis os desanimados, a consolação é para quem está desanimado, e ampareis os fracos, sendo pacientes para com todos. Ora, o pastor vai fazer, na liderança da igreja, aquilo que Deus quer que todos nós façamos uns com os outros. agora, tudo isso tem um só objetivo, só um, observe aí no texto, no versículo de número 12, ele diz, exortamos, consolamos e admoestamos, para viver-des por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O ministério pastoral na vida de uma igreja, é para ajudar a igreja a viver para Deus. Não é para ensinar a igreja a comprar inúmeros imóveis. Não é para ensinar a igreja, que nós devemos ter um templo mais bonito da cidade. Não é para ensinar a igreja, qual é o padrão de prosperidade, de elegância que nós devemos ter, e viver e caminhar neles. Mas é para ensinar para nós, sendo ele mesmo modelo, como andar com Deus. E João já diz para nós, na sua terceira epístola, ele diz, eu não tenho maior alegria do que esta, de que os meus filhos, andem, andam, na verdade. E para João, andar na verdade, é andar com Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. E para João, andar na verdade, é andar no evangelho, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim sendo, ao nos prepararmos, meus irmãos, para uma leição pastoral, algo que é digno, que é justo, que é correto na vida da igreja, nós precisamos estar atentos, atentos a algumas coisas. Primeiro, um recado aos pastores da igreja, que os pastores da nossa igreja, sejam homens que tenham, uma experiência pessoal, verdadeira e firme com Deus, porque é isso que os sustentará, sustentará a testa do povo de Deus. Se não forem pastores que andam com Deus, como nos ajudarão a andar com Deus? Precisamos orar então, para que Deus nos dê homens, no pastorado da igreja, que andem com Deus firmemente. Segundo, que eles sejam homens, de convicção do seu chamado, não pessoas que estão aqui, simplesmente para ser, tratados como marionete, mas que sejam homens, que venham de fato, para liderar, o povo de Deus, no caminho de Deus, não no seu próprio caminho. E isso só é possível, se esses homens, de fato, tiverem convicção, de que Deus o chamou, e a igreja reconhecer o chamado. Porque é isso que Paulo ensina a Timóteo. Olha, você recebeu um dom de Deus, pela imposição das mãos do presbitério. Deus te chamou, e a igreja reconheceu. Não existe um, sem o outro. Terceiro, que estes homens, possuam um testemunho fiel e digno, porque Deus, transformará a vida de outros, através da dele, ainda que eles também sejam pecadores. E a igreja? Primeiro, que a igreja aprenda, a seguir homens, como estes que Paulo, mostrou ser, diante dos nossos olhos. E não, oportunistas de ocasião, porque eles aparecem, e aparecerão, também diante dos olhos, da primeira igreja de Goiânia. Segundo, orar pelos bons pastores, a fim de que o seu ministério, seja uma bênção, contínua entre nós. e que as dificuldades, que surgirem na sua vida, sejam vencidas, pela graciosidade, do nosso respeito, do nosso amor, que nós sabemos que existe, e nós contamos com eles. Terceiro, não aceitar ministérios, ou ministros, que andam, desordenadamente, diante de Deus, e seu evangelho, porque esses ministérios, desonram a Cristo, e a gente nem sequer, pode chamar isso de ministério. Nós temos que honrar, os ministérios sãos. E quarto, eleger sim pastores, porque é nosso direito, fazê-lo na presença de Deus, e por mandado de Deus. E ao fazê-lo, eleger com base, não nos nossos gostos pessoais, mas com base, no que a Escritura ensina para nós. Porque se nós formos escolher, pelos gostos pessoais, a minha casa, nunca vai ter a cor, que eu gostaria que ela tivesse. Eu me lembro de um pastor, que perdeu o pastorado da igreja, porque a esposa dele, mandou pintar os beirais, da casa pastoral, de cor de rosa. Um presbítero não gostou, mas um monte de gente não gostou, e virou uma briga. O pastor foi defender a esposa. E essas coisas acontecem por aí. Sabe porquê que essas coisas acontecem? Porque a igreja de Deus, tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Em todos os momentos da sua vida. Mas, quando a igreja de Deus, ouve a palavra de Deus, e ela ouve, a gente sabe que ela ouve, o que acontece é bênção. Bênção de Deus. Não vamos eleger pastores, que sejam preocupados, com a tradição da igreja, com o status quo da igreja, com as estruturas de poder, que porventura, possam existir dentro da igreja, mas principalmente, uma coisa que nunca, nunca, nós podemos permitir, nem aceitar, que os nossos pastores façam. E nem nós façamos. que nós elejamos pastores, com base em favores pessoais. Eu me lembro de um presbítero, que nós chegamos para ele, estávamos com dificuldade, com o nosso pastor, o ministério estava muito difícil, e fomos conversar com ele, a respeito de que o conselho, precisava conversar com o pastor, a respeito do que estava acontecendo, e ele nos disse, sem pestanejar, olha, eu nunca falarei contra esse pastor, porque eu lhe devo muitos favores. não meus irmãos, nós devemos amar os nossos pastores, por causa do ministério, não por causa dos favores, que deles recebemos. E os pastores devem amar a igreja, não por causa dos presentes, mas por causa de Deus. Se nós colocarmos isso, no centro da nossa eleição pastoral, Deus nos abençoará, com alegria. Vamos orar por isso? Amém.